Agora a gente vai falar sobre, sobre EAD, é isso? Exato, porque foi uma coisa que salvou a educação no período de pandemia, então é muito nobre e eu acho muito interessante o jeito como a tecnologia quebra fronteiras e salva a educação, por isso a gente tá agora com o Marcos Paulo Walter da Unigá. Bom dia, Marcos, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, bom dia a todos aí, é um prazer imenso poder estar no estúdio, poder falar um pouquinho sobre o EAD, né? Legal, legal. E como é que é essa coisa do ensino à distância da Unigá? Então, Totó, o ensino à distância hoje, se formos ver, é uma modalidade que cresce muito no Brasil e no mundo, né? Vemos também que o ensino à distância vem aí desde o século XVII, né? Todos sabem que já iniciou há muito tempo. Antigamente era pelos correios, né? Pelos correios, via correspondência, sim. Via correspondência. Não era tão imediato quanto hoje, né? Hoje, assim, eu falo que o crescimento foi exageradamente, né? Muito grande e devido à pandemia também, agora, vamos dizer assim, que estamos todos no EAD, né? Isso, é verdade. Todo mundo teve que optar por essa coisa do ensino à distância, né? E temos a projeção aí, até, existem estudos que, no máximo em 2022, 2023, o EAD passe ao presencial, pela comodidade, né? A gente fala que hoje o EAD veio para todas as idades, né? Existem hoje pessoas que têm família, que não têm aquele emprego, que têm aquela, vamos dizer assim, aquele tempo hábil para poder estudar o presencial. Então, o EAD veio para facilitar para todos, né? Digamos assim. É porque a gente faz o próprio horário daí, né? Fazendo o curso, né? Faz em casa. Mais uma coisa, tem que haver uma dedicação também, né? De quem está fazendo. É, até a gente costuma dizer assim, o aluno do EAD, ele tem que ser mais proativo, né? Ele tem que ter mais, assim, a disponibilidade dele é ele que faz. A gente costuma dizer assim, você faz seu tempo, uma disciplina maior, é verdade. Eu acho assim que, ah, o pessoal fala, o EAD é mais fácil. Não é. Não é. Eu falo assim, de boca cheia, que não é. EAD exige mais do aluno. Exige, como a gente fala, disciplina. Se a pessoa tiver disciplina, levar certinho, ele vai embora tranquilo. Porque eu falo assim, hoje você tanto pode aprender no EAD, como você pode aprender no presencial. Certo. Quem faz a faculdade é a gente. Quem vai fazer o seu aluno dedicado, como dizemos assim, é a gente mesmo. Então, eu falo, o EAD hoje, ele veio para mudar, ele veio para trazer mais comodidade e mais oportunidades, né? Porque tem muita gente que não tem oportunidade de estar estudando, então, a gente veio para facilitar. É, é prático, mas exige bastante de quem está fazendo. Sim. Eu acho muito legal, eu vi uma pesquisa sobre como o EAD, ele abriu portas para a educação. Então, por exemplo, mães, né, que podem assistir aula com o filho no colo. Isso. É, pessoas que não têm a mobilidade de estar sempre, todos os dias. É, inclusivo também, né? Indo para a faculdade, exato. Então, assim, eu acho que, além de quebrar fronteiras entre a educação, a pessoa pode estudar em qualquer lugar, só ter a disciplina de assistir às aulas, né? Eu acho muito interessante como que ele incluiu pessoas na educação, né? Então, eu acho essa a outra coisa genuína do EAD. E a forma como ele fez com que, meio que, no meio de uma pandemia, a educação continuasse. Eu estava aqui, até falei ontem com uma amiga, imagina se essa pandemia fosse nos anos 60, né? Sem a tecnologia de hoje. Então, isso que eu acho incrível. É, como aconteceu há 100 anos atrás, na pandemia de gripe espanhola, né? O ensino simplesmente encerrou as atividades naquele ano e passou todo mundo e vai, bom, o ano que vem e toca a coisa aí, né? Aí a gente teve essa oportunidade aqui de testar o EAD de uma forma bem ampla, né? Sim. Até a gente comenta muito, pessoal, vocês acham que estão abrindo empresas em Três Lagoas, fazendo investimento, foi, gente, não é que a gente seja oportunista. Mas é o momento, é o momento que o pessoal está procurando. Exato. A gente está tendo muita transferência. Até assim, eu tenho situações, gente, a gente está comentando sobre as mães, né? Eu tenho situações de mães, de mulheres que engravidam e continuam estudando. Eu tenho um aluno até lá no Paraná, nossa, que ele sofreu um acidente, ele não consegue andar, está estudando. Continua, exato. Normal. Ele está levando até, ele faz, é um aluno de educação física, ele faz aulas práticas, ele pode fazer suas aulas, tem essa comunidade de poder se alinhar nesse detalhe. Mas, assim, é uma situação que a pessoa não precisa parar. Eu falo assim, problema financeiro hoje, a educação à distância, ela é, em média, 50% mais em conta que o presencial. Certo. Porque não tem esse gasto que a gente tem no prédio, né? A faculdade à distância, ela faz uma turma nacional. Então, ela tem um custo menor que o presencial. Até não vamos generalizar, né? Ele tem um custo menor, então ele pode estar trabalhando um pouquinho mais em conta. Então, assim, não tem aquela dificuldade. Então, hoje eu falo assim, ensino à distância é o momento. É o momento que todos precisam, né? E está facilitando bastante, né? E o que é interessante é que a graduação tem o mesmo peso da presencial, né? Sim, sim. Eu ensino é o mesmo. Eu até falo assim, nós da Uningá, o mesmo corpo docente que tem no presencial é o mesmo na distância. Então, assim, a mesma grade do curso do presencial é o mesmo da distância. Tanto que a Uningá foi a primeira faculdade que trouxe medicina em Maringá presencial, né? Ela é uma das pioneiras, né? Ela é a pioneira de Maringá. E pra quem não conhece, Maringá é um dos maiores polos universitários do Brasil. Verdade. Maringá hoje é referência e a Uningá está no top ali de Maringá, né? Isso mesmo. Na verdade, eu falo assim, a Uningá, ela está entre as 10 do Brasil. Então, Maringá também, ela é muito forte. Então, assim, quem está estudando no presencial, no EAD, é o mesmo sistema do presencial. Até a grade do curso é o mesmo. Certo. E são quantos cursos que a Uningá está trazendo ainda? A Uningá já estão com mais de 40 cursos. Poxa. Tem uma coisa que eu falo, Toto, a Uningá, ela tem um diferencial, né? Ela, além de ter os cursos que é o básico, que todas têm, né? Que é a administração, ciências contábeis, que são os carros-chefes, que são os cursos que mais vendem. A Uningá hoje, ela vem com arquitetura, ela vem com fisioterapia, ela vem com biomedicina. A gente fala, assim, jornalismo. A gente vem suspeito pra falar, né? Tem o jornalismo. Então, ela tem, assim, aquelas faculdades, aquelas engenharias, nós temos todas. Então, a pessoa fala assim, ah, mas vocês têm cursos bem diferentes. Temos. A Uningá, ela tem de todos os públicos, né? Certo. Eu falo assim, alguns anos atrás, se você for ver números, o Ensino à Distância, ele percorria, assim, as pessoas de 35 anos em diante. Hoje, o Ensino à Distância tá pegando ali a pessoa que sai do Ensino Médio, de 17 anos, 18. E já tá entrando no... É, no EAD. Hoje, o EAD não é só pra aquela pessoa que não tem condição de pagar uma faculdade presencial. Não é. Hoje, a gente fala, assim, que ela é pra todas as classes. E por isso que você tem que estar vindo com cursos diferentes. Eu falo, assim, os cursos que os jovens querem, né? Que é fisioterapia, a gente tem agronomia, por exemplo, arquitetura, né? Que eu comentei. Farmácia. Então, são cursos diferentes. É o curso que o público quer, né? Certo. Só pra gente encerrar, as pessoas, quem questiona o EAD, questiona sobre a presença do professor, tirar dúvida, né? Esse tipo de coisa. Como que o EAD, ele atende os alunos nessa questão? Então, a Uningá, ela tem um tutor específico de cada curso. Por exemplo, se você faz fisioterapia, um exemplo. Você vai ter um tutor de fisioterapia, você vai agendar seu horário. Claro que não tem um só pra cada curso, que são muitos alunos, né? Exato. Mas existe os tutores específicos. Você marca o seu horário, você agenda com ele e vai te atender online tranquilamente. E nós temos os tutores presenciais aqui na faculdade também. Que é pra tirar alguma dúvida sobre o portal, alguma dúvida sobre atividade, uma dúvida mais simples. A mais aprofundada, a mais prática seria os tutores... Quem tá fazendo, então, a EAD aqui, em Três Lagoas, pode ir até a Uningá, agendado, lógico, pra tirar as dúvidas. Sim, pode tanto ir lá, como também pode ir via online com eles. É online, agendo online. Ficando muito fácil. Fazendo reunião pelo Zoom. Hoje eu falo, só no estudo quem não quer. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Obrigado, Marcos, pela sua presença aqui. E pra o pessoal entrar em contato com a Uningá, pra conhecer desses cursos. A Uningá não sabe, ela fica ali na Avenida Eloy Chaves, número 433. Vou passar o telefone, eu vou passar o WhatsApp, que hoje é mais prático, né? Isto! É o 993-18-7000. 993-18-7000. 7000, é? Fácil, fácil. E lembrando, a gente tá com bolsas de 50% disponíveis ainda. Nós temos um tanto de bolsa. A gente foi disponibilizado 50 bolsas pra gente. Já foi. Já foi, a gente inaugurou terça-feira passada, já foi. Aí eu consegui ontem, mandei um e-mail pra sede, disponibilizar mais 30. Eu acredito que vai essa semana. Tem que correr na matrícula, então, aí. E é 50% pro curso todo, então é muito atrativo.